Olha, eu aposto que você conhece aquele ditado que diz em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. E claro que discutir de vez em quando é normal. E da mesma forma que o casal briga, acaba se entendendo, fazendo as pazes, sem a intervenção de outras pessoas. Mas olha gente, tem casos que uma ajuda externa pode fazer muita diferença. Quando a briga vira rotina dentro de um relacionamento, é muito preocupante. E às vezes, para salvar um namoro ou casamento, a terapia de casais acaba sendo uma saída. E esse é o assunto de hoje no nosso quadro Comportamento, sempre com o nosso psicólogo, Antônio Gomes da Rosa. Seja bem-vindo mais uma vez. Já anunciamos que íamos falar sobre isso, né Antônio? Terapia de casais. E assim, já aproveito para abrir telefone. Antônio Gomes, se você aí de casa tiver alguma dúvida sobre isso, ou de repente quiser fazer uma pergunta sobre o seu relacionamento, pode ligar para cá, a gente preserva a sua identidade, não precisa passar o seu nome, é só ligar para o 3340-0070. Antônio, quando uma terapia de casais é indicada? Então, a terapia é indicada sempre que o casal não está mais dando conta da comunicabilidade deles, né? E da relação a dois, quando eles têm que ficar sós, digamos assim. Há uma relação em que tem irritabilidade, não tem mais tolerância, um está muito intolerante com o outro, tem ódio, né? Estão numa disputa de poder, pode ser em nível profissional ou intelectual, mas existe uma disputa de poder. Esses são sintomas importantes para já pedir uma ajuda, para entender que características estão mais fortes. E é verdade que existe aquele fator, sete anos de casado dá problema. É, não é que os sete anos, mas enfim, existe o tempo que vai ajudando este casal, muitas vezes, a algum desgaste, né? Como um rolamento que vai tendo desgaste, se não é renovada a borracha desse rolamento, o óleo desse rolamento, né? Então, o casamento também funciona dessa maneira. O desgaste é natural que exista, porque aqueles encantamentos, eles vão se assentando em dificuldades, problemas, estresse e rotinas vão se instalando, né? Então, é natural que a gente compreenda que existe o desgaste, mas o desgaste não é sinônimo de rompimento, de término de relação. Por isso que nesse momento do desgaste, se o casal busca uma ajuda, eles conseguem ressignificar, dar novas compreensões e compreender os seus jeitos de estarem naquela relação. E isso é uma continuidade, um fortalecimento para aquele vínculo. E muita gente procura terapia de casais, então, olha... Não é tão comum como deveria ser, porque muitos casais estão em conflitos, mas não procuram. Por quê? Porque tem medo do que pode acontecer na terapia. A terapia vai desmascarar o bonzinho da relação, vai trazer a perversão da relação à tona, vai fazer o quê com essa situação que muitas vezes um dos dois cônjuges está escondido atrás lá em casa, né? Porque os casais, eles têm papéis complementares. Então, muitas vezes, um exemplo é o bonzinho. O bonzinho, muitas vezes, ele é o perverso na relação, ele não é só o bonzinho. Ele traz uma perversão para a relação. Por exemplo, dizer o não aos filhos. Eu quero sempre me dar bem com os filhos. Então, quando tem que dizer o não, eu digo, ó, tu, vai lá e diz não. Então, eu continuo sendo o bonzinho para os filhos e a minha mulher ou o esposo vai lá dizer o não. Carreca, fica como o mal da situação. Ou seja, quando tem que desfazer uma situação, fazer uma crítica, manda o outro, né? Então, esses papéis complementares, muitas vezes, descobertos por aquele que está sendo explorado na relação, vai gerando conflito. E se eles vêm para a terapia, isso é mostrado na terapia. A terapia mostra como é que funciona a dinâmica do casal. E eles vão ter que entrar em contato com características suas, que muitas vezes estão trazendo e repetindo de relacionamentos que tiveram anterior, desde a infância, né? Como compreenderam a relação dos pais. E eles vão reproduzindo esse tipo de relação. Então, relações agressivas, perversas, relações dissimuladas, né? Todas essas questões aparecem na terapia. Muito legal. E daí, assim, de repente, não sei se é isso a minha ideia, né? A terapia, ela vai culminar, então, ou para que os dois realmente reatam o relacionamento, reatem o relacionamento, ou para que haja realmente a separação. Perfeitamente. No primeiro momento, se entende sempre, como é o desejo do ser humano, né? De que a união continue. Mas isso não é tendenciado pela terapia. A terapia vai mostrar e vai ajudá-los a construírem a compreensão e descobrirem os seus recursos para estarem naquela relação, né? Muitas vezes, a separação pode existir também a partir dali, porque um dos dois já está definitivamente determinado a se separar. Não existe mais o que fazer, né? Mas pode também se amenizar essa separação, para que eles não fiquem eternamente em escritórios e promotores, né? E promotorias brigando por uma bicicleta. Tá, e como é que funciona? Bom, você já deu uma pincelada da terapia, como é que ela acontece na prática. Mas, digamos assim, está lá os dois. Cada um vai falar o que não gosta do outro. Como é que isso acontece na terapia em si? Exato. Um outro receio é do confronto, né? Não existe esse confronto nesse nível, né? Em termos de acariação, de que um cada vez mais fique magoado ou aumente o ódio pelo outro. A terapia tem técnicas e muitas vezes a terapia de casal se dá também por sessões individuais. Aonde o momento que alguém, um deles, evolui e passa a ter alguma compreensão da característica que tem naquela relação, ele se percebe diferente. E a um dos dois mudando, o outro muda consequentemente. E o grande problema dos relacionamentos é justamente a rotina e a falta de respeito um com o outro, não seria isso? É, a rotina, principalmente quando é uma rotina sem prazer, com estresse, de ansiedade, ela é prejudicial. E o respeito, ele é fundamental. O respeito e o cuidado. Porque nós temos que desenvolver o respeito no limite do outro, até onde o outro existe, sem que eu exista. E além desse respeito, o cuidado. Eu tenho que desenvolver uma capacidade de cuidar de mim e de cuidar do outro também, naquela parte de limites em que os dois se entrecruzam. Dessa forma, então, a pessoa vai conseguir. Assim, né, gente? Antes de pensar, de repente, não sei, né? Também me deve pensar numa separação. Certo. Tá combinando pra isso, mas antes de entrar justamente na separação, quem sabe uma terapia de casais não vai resolver o seu problema. Até os casais que se dão bem, mas de vez em quando tem aquela divergência. Já seria indicado também? A prevenção. É prevenção, é. A prevenção. Prevenir cáries, né? Nós temos que prevenir as cáries da relação. Porque de uma cárie, muitas vezes, nós podemos adquirir outros tipos de patologias, né? Bocais e até mesmo levar à perda, à extração do dente. Digamos assim, Antônio, se existe problema, se a pessoa acha que existe um problema, mas se tem amor na relação, vale a pena tentar? Vale a pena tentar. E às vezes não se identifica o que é o amor. Não se sabe, o casal não sabe muito bem se tem amor ou não tem ali, né? Tem uma dúvida. Não sei se isso como nós vivemos e o que sentimos é amor. Então, é importante pensar sobre as características, os desejos que podem aparecer na terapia, né? De maneira a protegê-los de situações que trarão infelicidade, né? E mais ou menos por quanto tempo fica uma terapia de casal? Dura quanto tempo? A terapia é o tempo, ele é um tempo analítico e um tempo que dê conta pra aquela pessoa da demanda dela ou do desejo dela, da vontade dela, né? Então, uma sessão pode colaborar com o casal. Tem casal que poderá ficar dez sessões, três meses, seis meses, né? Então, o tempo é o tempo em que a pessoa sente que dá conta do que a perturba, do que a incomoda. E pode ser até no namoro. O namoro também. As relações de namoro, muitas vezes, devem passar pela terapia de casal, né? Existem até cursos de preparação de noivos, né? Os noivos deveriam passar por uma terapia de casal e entenderem, compreenderem quais são as suas características pessoais e como se sentem no processo de relacionamento. É porque até vai se autoconhecer com isso, né? Acaba sendo um autoconhecimento pra você saber lidar com o seu companheiro. São educações completamente diferentes que estão ali, unidas. Cada um com sua mania, estão ali unidas. Às vezes, uma coisinha de nada acaba sendo estopim pra uma relação. Por isso, tá aí a indicação de uma terapia. As dificuldades existem, né, Susana? Os problemas existem, as brigas existem, como eu dissesse no início. Mas a gente pode amenizar as agressões, as humilhações, as ofensas. Porque um ser humano viver humilhado e agredido pelo seu cônjuge é uma relação muito pequena pra nós que nos sentimos um ser, um animal tão evoluído, né? É verdade, Antônio. Muito legal. Então, se você aí de casa, de repente quer procurar uma terapia de casais, eu vou passar os contatos aqui do nosso psicólogo, Antônio Gomes da Rosa. Telefone é o 3340-2400. Antônio, obrigada mais uma vez aí pela participação, tá? Obrigada, Antônio Gomes.